Sabe aquele dia em que você acorda sem a menor ideia do que vestir? Este vídeo pode te ajudar. Hoje eu trago 11 inspirações de looks básicos e práticos para o dia a dia. Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo aqui no canal. E desta vez nós vamos falar sobre looks básicos e práticos para o dia a dia. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixe seu like logo no início. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, porque tudo isso me ajuda bastante por aqui. Bom, gente, para os looks de hoje eu pensei nas peças mais básicas e atemporais do meu armário. Primeiro porque elas combinam com muita coisa, não saem de moda com facilidade. E depois porque muita gente até já tem essas peças em casa, facilitando aí a vida de vocês. Mas só para o vídeo não ficar muito longo, vamos logo começar os looks. E hoje nós vamos começar com aquele tipo de look que não tem erro. Um look com calça jeans, essa peça clássica do guarda-roupa feminino. O jeans traz casualidade para a proposta. E quando combinado com a camisa branca, que também é uma peça temporal, mas traz aquele toquezinho de elegância para a produção, cria um visual super interessante. O pulo do gato deste look está nos sapatos. Eu escolhi um sapato statement, aquele tipo de peça diferente que traz informação de moda para a produção, deixando o look um pouco menos básico. Ainda com a calça jeans, pensei numa proposta um pouco mais casual para o dia a dia. Só que eu trouxe o colete em alfaiataria todo fechadinho, como se fosse uma blusa, deixando o look um pouco menos básico, com um pouquinho mais de informação de moda. Trouxe também o mocassim tratorado nos pés, que já deixa tudo mais moderno, além de ser super confortável. Pensando agora numa proposta mais despojada com a calça em alfaiataria, eu combinei com a camiseta divertida e com o tênis. Essa mistura de peças casuais com uma peça mais elegante, deixa o visual mais moderno. Ótimo para o lazer, ótimo para ambientes de trabalho um pouco mais casuais. E aí basta assessorizar o look para deixar tudo mais interessante. E outra forma que eu adoro usar alfaiataria é nestas propostas um pouco mais arrumadinhas para o calor. Aqui eu trouxe esse modelo de regata, que por mais que seja uma regata bem fresquinha, ele é mais arrumadinho, mais sofisticado, traz um toque de elegância para o look. Combinei também com o cinto da mesma cor e a sandalinha de salto bloco, que além de ser bem fresquinha, é super confortável. E eu sei que usar terceira peça no calor é quase impossível, né gente? Mas quando a gente pensa no colete em alfaiataria, ele se torna uma ótima opção. Além de trazer aquele toque de estilo que só a terceira peça traz para o look, ele não vai esquentar demais, mantendo o seu look bem fresquinho. Aqui nos pés eu trouxe o escarpão, mas é um escarpão com salto baixo, com salto bloco, mantendo o conforto e deixando o look super adequado para o ambiente de trabalho. Falando em look fresquinho para o calor, eu trouxe essa proposta com saia midi. A saia midi é uma peça que eu comecei a usar com mais frequência esse ano, e eu posso perceber que ela é uma mão na roda para o ambiente de trabalho em dias mais quentes. Ela é fresquinha, não revela demais, deixa o visual super elegante. Aqui eu combinei com a regatinha de gola alta, para continuar nessa vibe de não revelar demais. E nos pés eu trouxe a sandalinha de salto bloco metalizada, porque o metalizado combina com tudo, está super em alta e traz aquele toque de glamour para o look. Se você quer um look básico, prático e estiloso para o dia a dia, escolha a pantalona combinada com regatinha e tênis. A mistura de peças casuais, como a regata e o tênis, e peças mais sofisticadas, como a pantalona, traz aquele ar casual chique para a produção, deixando o visual excelente para ocasiões despojadas do dia a dia. Vestido básico para o dia a dia. Acho que eu já falei tanto dessa peça aqui que vocês devem estar cansadas. Mas, de fato, o vestido básico, preferencialmente em cor neutra, é uma mão na roda no armário. Combina com várias ocasiões, com vários calçados, pode ser usado com terceiras peças. Então, para aqueles dias mais fresquinhos de primavera-verão, ele se torna uma ótima opção com jaqueta jeans, com blazer, com cardigan. E, além de tudo, por ser uma peça única, você não precisa pensar em mil formas de usar. Assim como o vestido, o macacão também é uma ótima opção de peça única. Ele é fácil de combinar, prático, porque você não precisa ficar pensando em mil combinações. E aqui, nesta proposta, eu trouxe com a mesma sandália de salto bloco que eu usei na saia midi. É uma sandália que vai ajudar a trazer sofisticação, deixar o look mais arrumadinho. Mas é importante ressaltar que ele transita muito bem por várias ocasiões. Com um tênis, ele pode ficar mais casual e assim por diante. E para os finais de semana mais quentes, nada como um vestido curtinho e soltinho para compensar o calor. Aqui, eu trouxe um vestido com estampa bem presente, que vai trazer criatividade para o look. Além de ter um corte mais fluido, mais delicado. A papete quebra um pouco essa delicadeza toda, deixando o look mais moderno e trazendo aquele toque de casualidade. Sempre é importante lembrar que esse modelo de vestido fica bem com vários outros calçados. Com tênis, com bota, com sandálias, enfim, de acordo com o seu gosto pessoal. E para finalizar, lookinho com short jeans, que é uma peça super queridinha da primavera-verão. Por ser mais casual, assim como a calça jeans, ele vai trazer sempre essa pegada mais despojada para o look. Até por isso, hoje eu combinei com camisa. A camisa também vai elevar o short jeans da mesma forma que levou a calça. E nos pés, eu trouxe o tênis, trazendo mais conforto, mais casualidade e deixando o look ainda mais descontraído. Finalizando mais um vídeo aqui no canal, eu espero que vocês tenham gostado da ideia deste vídeo, que tenham se inspirado nos looks, aproveitado as dicas. Não se esqueça de deixar o meu like se não deixou lá no início. Também te convido a inscrever-se no canal se gostou do conteúdo. Por aqui temos vídeo de moda de segunda, quarta e sexta, com muita informação, com muita coisa legal. E se você ainda não viu o meu vídeo sobre tendências para o outono e inverno 2024, eu vou deixar linkado agora no final. Um beijo e até o próximo vídeo!